Jesus conclui sua mensagem à Igreja de Esmirna dizendo Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cada igreja tem necessidade de um sopro especial do Espírito de Deus. A palavra para a Igreja de Esmirna era Considere-se candidatos à vida. Sobre tribulação, pobreza e difamação, continuem fiéis. Não olhem para o sofrimento, mas para a recompensa. Só mais um pouco e ouviremos nosso Senhor nos chamando de volta para casa. Vinde, benditos de meu Pai, entre na posse do reino. Aqui não tem mais morte, nem pranto, nem luto, nem dor. A promessa de Jesus é clara. O vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Podemos enfrentar a morte e até o martírio, mas escaparemos do inferno, que é a segunda morte. E entraremos no céu, que é a coroa da vida. Podemos perder nossa vida, mas então a coroa da vida nos será dada. É maravilhoso considerar que o Senhor Jesus não fez nenhuma repreensão a essa igreja. Não é verdade? Nem ela, nem a igreja de Filadélfia. Vocês vão ver. Vemos uma igreja aqui, sofredora, perseguida, pobre, caluniada, aprisionada, enfrentando a própria morte. Mas uma igreja fiel, que só recebe elogios de Cristo. William Hendrickson cita o relato de um piloto que navegava em seu barco, num mar tempestuoso, e que disse Se alguém, servindo a um falso Deus, pode ter a mente iluminada para fazer uma oração como essa, como os servos do único e verdadeiro Deus devem agir diante das tempestades da vida? Jesus espera do seu povo fidelidade na vida, no testemunho, na família, nos negócios, na fé. Não venda o seu Senhor por dinheiro, como Judas. Não troque o seu Senhor por um prato de lentilhas, como Isaú. Não venda a sua consciência por uma barra de ouro, como Acã. Seja fiel a Jesus, ainda que isso lhe custe seu namoro, seu emprego, seu sucesso, seu casamento, sua vida. Jesus diz que aqueles que são perseguidos por causa da justiça são bem-aventurados. Mateus 5, de 10 a 12. O servo não é maior do que o seu Senhor. O mundo perseguiu a Jesus e também nos perseguirá. A Bíblia diz que todo aquele que quiser viver piadosamente em Cristo será perseguido. Segundo a epístola de Paulo, a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Paulo diz, a voz foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Filipenses 1, 29. Dietrich Bonhoeffer, enforcado no campo de concentração de Flossenburg, na Alemanha, em 9 de abril de 1945, escreveu que o sofrimento é o sinal do verdadeiro cristão. Enquanto estamos aqui, muitos irmãos nossos estão selando com o seu sangue a sua fidelidade a Cristo. Aqueles que forem fiéis no pouco serão recebidos pelo Senhor com honras. Quem está no controle da nossa vida é o Rei da Glória. Não tenha medo. Jesus já passou vitoriosamente pelo caminho estreito do sofrimento que nos atinge. Por isso pode nos fortalecer. Ele também enfrentou tribulação. Ele foi homem de dores. Ele sabe o que é padecer. Ele foi pressionado pelo inferno. Ele suportou pobreza. Não tinha onde reclinar a cabeça. Foi caluniado. Chamaram-no de beberrão, de impostor, de blasfemo, de possesso. Ele foi preso, açoitado, cuspido, pregado na cruz. Jesus passou pelo vale escuro da própria morte. Ele entrou nas entranhas da morte e a venceu. Agora ele diz para a sua igreja. Não temas as coisas que tens de sofrer. Ele tem poder para consolar porque ele foi tentado como nós, mas sem pecar. Ele pode nos socorrer porque trilhou o caminho do sofrimento e da morte e venceu. William Barclay diz que o Cristo ressuscitado é aquele que experimentou a morte, passou através da morte e saiu da morte. Voltou a viver triunfantemente pela ressurreição e está vivo pelos séculos dos séculos. Jesus é eterno. Ele é o primeiro e o último. Aquele que nunca muda e que está sempre conosco. Ele é vitorioso. Enfrentou a morte e a venceu. Ele destruiu aquele que tem o poder da morte e nos promete vitória sobre ela. Talvez, olhando para a perseguição que esta igreja passou e para as perseguições sofridas pela igreja ao longo da história, você seja levado a pensar em como é difícil compreender o amor de Deus. Como entender o amor do Pai pelo seu Filho quando o entregou como sacrifício? Onde é sacrificado o amado, o amor se oculta. Sim, o amor se oculta, mas nunca deixa de existir. Olhe para a cruz. A nossa fé não é baseada em um simples carpinteiro que morreu no madeiro numa sexta-feira. Não. A sexta-feira da paixão não é ausência, mas ocultação do amor que venceu a própria morte. A cruz está vazia, mas no trono está sentado aquele que venceu a própria morte e que nos promete a coroa da vida, se permanecermos fiéis ainda que tenhamos que morrer. O que você escolhe? Ser fiel ao mundo e ganhar uma coroa de louros, coroa corruptível, com data de validade? Ou ser fiel a Cristo e receber a coroa da vida? Que o sangue dos mártires de Esmerna continue regando o solo da verdadeira igreja de Cristo. O que você escolhe? Legenda Adriana Zanotto